Questão 13. Texto 1. Ao discutir os aspectos da diacronia e da sincronia na língua, só se apresenta-os como duas perspectivas distintas, ou seja, caracteriza-os de forma dicotômica. Segundo o autor, diacrônico relaciona-se ao que tem duração no tempo e é dinâmico, e sincrônico ao que é momentâneo e estático. Jacobson, por sua vez, mapeia quatro combinações possíveis entre essas dicotomias, fatos sincrônicos e estáticos, fatos sincrônicos e dinâmicos, fatos diacrônicos e estáticos, fatos diacrônicos e dinâmicos. Então vejam aqui no texto 1, nós temos aqui a dicotomia socialiana, diacronia e sincronia, e com o Roman Jacobson, nós temos aqui uma classificação ainda mais específica. Dentro dos fatos sincrônicos, nós temos aqueles que são estáticos e os que estão dinâmicos. Dentro dos fatos diacrônicos, nós temos os que estão estáticos e aqueles que são dinâmicos. E é interessante, pessoal, porque em Jacobson nós temos esse relativo afastamento e a dissocier, porque Jacobson estabelece aqui a temporalidade como um conceito vasto. Então ele vai propor de modo bem interessante que a gente pense nas línguas como uma totalidade sincrônica, mas essa totalidade sincrônica também está em movimento. Ele nos traz, por exemplo, as transformações fonéticas que podem ser consideradas do ponto de vista de suas funções. A diacronia, esse estudo histórico, ele não exclui a ideia de sistema linguístico. Então considerar o aspecto diacrônico não é desconsiderar a língua enquanto sistema. E considerar a sincronia desse sistema não é excluir, de toda forma, a mudança. Até porque as mudanças linguísticas, elas não ocorrem por acaso. Elas se direcionam ao sistema. Elas visam a estabilização do sistema, a reconstrução do sistema. A descrição sincrônica não pode excluir a noção de evolução, que é o que nós temos em Saussure, no curso de linguística geral. Ele considera a língua em uma perspectiva sincrônica, deixando de lado aqui o aspecto diacrônico, o aspecto da mudança. E Jacobson, ele vai nos trazer a importância de, sim, considerar o aspecto evolutivo, mesmo nessa descrição sincrônica. É importante destacar, pessoal, que a intenção de Saussure foi a de isolar o estudo da língua de tudo aquilo que é exterior a ela, que é exterior a língua. E isso que é exterior a língua, inclui os pontos de vista da história, da antropologia, da etnografia. Então, Saussure quis estabelecer a linguística interna como uma disciplina científica, deixando para um segundo plano a linguística externa, que é aquela que se ocuparia da relação existente entre a língua e a história. Mas, como nós podemos ver em Jacobson, é feita uma referência a esse equívoco de Saussure. Então, vejam, em Jacobson, nós temos os fatos sincrônicos e estáticos. São aqueles fatos que se apresentam em equilíbrio, sem perspectiva de alteração, num determinado momento, seja esse momento presente ou não. Por exemplo, em língua portuguesa, há a existência aqui de dois gêneros. Então, nós temos aqui um fato sincrônico e estático, sem perspectiva de alteração. Vamos ter também os fatos sincrônicos e dinâmicos. São os fatos que, num determinado momento, apresentam uma indicação de estarem em processo de mudança. Por exemplo, atualmente, há a mudança no uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural. Com agente, a gente utiliza agente. O agente está substituindo de forma gradativa o pronome nós. Então, é muito comum a gente utilizar agente em substituição ao pronome nós. Então, há aqui um fato sincrônico e dinâmico. Há essa mudança. Temos também os fatos diacrônicos e estáticos. Ou seja, fatos que, estudados aqui à luz dessa diacronia, dessa história, dessa evolução da língua, mas que, mesmo considerando essa evolução da língua, nós temos um aspecto estático. Por exemplo, em português, sempre houve três conjugações verbais. Vamos ter também os fatos diacrônicos e dinâmicos. Os fatos de evolução da língua e que também representam mudanças na língua. Por exemplo, a perda da mesóclise como fenômeno do vernáculo do português no Brasil. Você, por exemplo, conversando com outra pessoa, você não se depara com a utilização de mesóclises. Dar-te-ei este presente. Então, a gente não utiliza a mesóclise. E essa perda se deu nesse percurso histórico. Então, nós temos aqui um fato diacrônico e dinâmico. Aspectos da língua que vão sofrendo mudanças nesse percurso histórico. Então, em Jacobson, é possível que a gente faça essas combinações das dicotomias sincronia e diacronia, combinando com aquilo que é estático e com aquilo que é dinâmico. Pois bem, texto 2. Os mofemas classificatórios têm como função enquadrar os vocábulos nas classes dos nomes e dos verbos. São as vogais temáticas nominais A, E, I, O e verbais A, E, I. Nos nomes terra, pente e livro, são as vogais átonas finais que classificam essas formas na classe dos nomes. Já as formas verbais cantar, vender, partir, têm como elemento caracterizador da conjugação as vogais A, E, I. As formas linguísticas desprovidas desse elemento mófico são chamadas atemáticas. No caso dos nomes, são atemáticos os terminados por consoante. Mar, fóssil, revólver, ou por vogal, tônica. Cajá, café, cipó, são exemplos de formas verbais atemáticas A primeira pessoa do presente indicativo Canto, vendo, parto Todas as pessoas do presente subjuntivo Cante, cantes, cante Cantemos, canteis, cantem Entre outras formas Texto 3 Nós temos aqui o Etirem da Mafalda, né? Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples, Susanita Quando você entra no cinema, no meio da sessão Você entende o filme? Não Com os adultos é a mesma coisa Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado Então vejam Ah, claramente aqui, pessoal, no texto 3 Uma referência feita A importância desse estudo diacrônico, não é verdade? De a gente compreender todo o processo histórico, né? Para se compreender o hoje Então, quando a personagem pergunta Como é que a gente vai entender, né? Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? Ou seja, por que eles fazem isso? E a Mafalda responde que A gente não entende por que os adultos fazem isso Porque a gente não conhece o que veio antes Porque os adultos já começaram a fazer algo E a gente não tem conhecimento do antes Ou seja, o que eles estavam fazendo Então é justamente pelo fato de a gente não conhecer esse antes Não conhecer essa história É que dificulta a gente de compreender o porquê de eles fazerem isso Então, há claramente aqui A referência feita é a importância desse estudo diacrônico, né? Pois bem A partir dos textos apresentados, avalie as afirmações a seguir Afirmação 1 A substituição atual e gradativa do uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural nós Pela expressão agente Exemplifica o que Jacobson denomina fato sincrônico e diacrônico Correto, né pessoal? Inclusive, na explicação do texto 1 Eu fiz referência a essa substituição gradativa do nós pelo agente Inclusive, há diversas pesquisas sobre isso As pessoas pesquisando sobre a utilização da expressão agente Em variados contextos, tá bom? Então, a afirmativa 1 está correta Já sabendo que a afirmativa 1 está correta A gente já poderia aqui, por exemplo, descartar as opções B e D, né? Afirmativa 2 A perspectiva sossiriana Afilia-se a um trabalho linguístico de ordem diacrônica De ordem diacrônica, pessoal? Não, né? A gente viu aqui que sossiria e vai se filiar a esse trabalho linguístico de ordem sincrônica Para ele, estudar a língua é estudar a língua sincronicamente Tomando por base em um determinado momento, né? Então, não é essa de ordem diacrônica Ou seja, descreve a língua por meio da observação dos aspectos históricos de variação e mudança De fato, a ordem diacrônica tem essa característica Mas não é a perspectiva a qual sossiria se filiou, tá bom? Então, a 2 está falsa Já sabendo que a 2 está falsa Eu posso aqui descartar a opção E Porque na opção E nós temos aqui a referência feita à segunda, né? A 2 Então, vamos lá Afirmativa 3 Um exemplo de fato diacrônico e estático é a existência permanente de três conjugações verbais no português Correta essa opção, justamente isso, né? Também foi o exemplo que eu trouxe Agora, por que eu trouxe exatamente os exemplos da afirmativa 1 e da afirmativa 3, né? Porque são justamente os exemplos que estão no livro Introdução à Linguística Que é o livro de onde foi retirado esse trecho que está no texto 1, né? Então, na verdade, essas afirmativas que estão na questão 13, né? Essas afirmativas, a 1 e a 3, elas foram retiradas do livro, né? Então, se tivesse feito aqui a leitura do livro Introdução à Linguística São dois livros, então, volume 1 e volume 2 No volume 1, nós temos um capítulo intitulado A Mudança Linguística Neste capítulo, nós temos aqui a referência feita A Soussi, a Jacobson, né? E os exemplos citados, né? Os exemplos para cada combinação possível, né? E dentre esses exemplos, a questão nos trouxe a afirmativa 1 e a afirmativa 3 Então, a 1 e a 3 estão corretas Logo, a opção correta a ser marcada é a opção C de casa Questão 14, texto 1 Roamiró sentia a mão direita demasiado sábia E que, de saber tanto, já não podia entender nada Quis, então, que desaprendesse o muito que aprendera A fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda Pois que ela não pôde, ele pôs-se a desenhar com esta Até que, se operando, no braço direito, ele a enxerta A esquerda, se não se é canhoto, é mão sem habilidade Reaprende a cada linha, cada instante, a recomeçar-se Pierre Mondrian, também, da mão direita, andava desgostado Não por ser ela sábia, porque, sendo sábia, era fácil Assim, não a trocou de braço Queria a mais honesta, e, por isso, enxertou outras mais sábias dentro dela Fez-se enxertar réguas, esquadros e outros utensílios para obrigar a mão a abandonar todo o improviso Assim, foi que ele, a mão direita, impôs tal disciplina Fazer o que sabia, como se o aprendesse ainda No texto 2, nós temos aqui uma pintura de Juan Miró L'Or de l'Azur E, no texto 3, nós temos aqui uma pintura de Pierre Mondrian Ao estabelecer relações intersemióticas com os procedimentos composicionais dos pintores Juan Miró e Pierre Mondrian O poeta Então, vejam, o texto 2 e o texto 3 servem aqui para, digamos, exemplificar o que é dito no texto 1 O texto 1, que é justamente o texto escrito pelo poeta Ele diz Juan Miró sentia a mão direita demasiado sábia E que, de saber tanto, já não podia intentar nada Então, a mão direita do pintor era tão sábia Que não tinha mais como projetar algo novo É como se não tivesse mais como improvisar Fazer algo diferente Por isso que o poeta que fala aqui, Juan Miró Quis, então, que desaprendesse o muito que aprendera A fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda Então, para justamente voltar para esta dificuldade, digamos assim Para, digamos, desaprender Ele teve de mudar de mão E passou a utilizar a mão esquerda Essa mão esquerda é mão sem habilidade Se a pessoa não for canhota É uma mão sem habilidade Com a esquerda, ele reaprende a cada linha Cada instante É como se fosse um recomeçar Algo semelhante ao que aconteceu com Pierre Mondrian Ele também estava desgostado da mão direita No entanto, Mondrian, diferentemente de Miró Não trocou de braço Ele acabou se utilizando de ferramentas, digamos assim Para trazer uma dificuldade maior para a mão direita Ele queria essa mão direita mais honesta E por isso, enxertou outras mais sábias dentro dela Ou seja, ele acrescentou a essa mão direita Outras mãos, digamos assim, mais sábias Ele acrescentou réguas, esquadros e outros utensílios Para obrigar essa mão, que já era sábia A abandonar todo o improviso Então, com a utilização desses utensílios Ele trouxe uma maior disciplina a essa mão direita Essa mão direita já era sábia Mas o que ele quis, utilizando esses utensílios Foi trazer essa sensação de que o sábio ainda estava aprendendo Ok? Então, vamos lá O poeta, no texto 1 Valoriza a imposição de constantes desafios ao ato de criação Em um gesto de recusa à improvisação artística Correta essa opção Reparem que ele faz referência aqui a Juan Miró e a Pierre Mondrian Com esses desafios que eles mesmos se impuseram Reparem que nós temos aqui a valorização a essa disciplina A valorização ao próprio recomeço Mas esse recomeçar aqui não se relaciona com esse improviso O recomeçar diz respeito ao reaprender E reaprender, obviamente, é um desafio É como se os artistas, eles valorizassem os desafios que vão surgindo E quando os desafios não surgem Quando, por exemplo, as mãos aqui são sábias demais É como se não tivesse aqui mais desafios Eles mesmos se impõem Esses desafios Ok? Então, de fato, a afirmativa A está correta A afirmativa B Defende o predomínio da inspiração sobre a técnica Falso, pessoal Aqui a valorização da técnica Tanto é que isso se destaca muito bem Quando ele faz referência a Pierre Mondrian Na opção C Nega o papel da disciplina Também falso Destaca o papel da disciplina Opção D Enaltece a importância da sabedoria e da humildade No trabalho artístico Em um elogio A resignação diante da insatisfação Falso, pessoal O artista que não tem essa resignação Ele justamente se volta contra essa insatisfação Projetando novos desafios para serem superados Então, a afirmativa D Está falsa E a afirmativa E Relaciona a inabilidade artística Ao desenvolvimento de uma técnica pictórica singular Em vista de contrapor a originalidade e a imitação Também falso, né, pessoal? Então, a opção correta da décima quarta questão É a opção A A opção A